E olha, um bandido bem cara de pau furtou uma bike. E sabe como é que ele tava fugindo? Você não vai acreditar, gente. Enche a tela com a reportagem. Uma confusão aqui na rotatória da Avenida Madre Leona Milito com a Avenida Higienópolis. Esses dois rapazes aqui roubaram uma bicicleta que tava em frente a uma clínica de fisioterapia. Acontece que o pessoal que tava fazendo ali fisioterapia acabou vendo a movimentação. Foi atrás e conseguiu segurar os dois. E aí chamaram a polícia. Um dos que acabou lutando ali com os rapazes, segurando, tentando segurar eles, é esse rapaz que tá aqui do meu lado. O senhor viu a movimentação, viu eles roubando a bicicleta e foi pra cima deles. Eu tava saindo da fisioterapia e o pessoal gritou, pega, pega, que roubou a bicicleta. Nós saímos descendo em Higienópolis atrás dele, ele entrou pra dentro do bairro Bela Suíça. Aí nós voltamos, pegamos os carros e fomos atrás dele pegar esses dois vagabundos. No momento só aparecia aquele outro de camisa azul ali, que roubou e o outro deu o calço pra ele com o carro. Só dentro do bairro Bela Suíça. E aí vocês chamaram a polícia, fizeram o checo e conseguiram pegar eles antes da polícia chegar. Nós pegamos ele, o grupo aí pegou ele e a polícia já chegou em calço rapidinho. É preciso aí juntar aí bastante gente pra conseguir isso? É, nós távamos uns 10 lá fazendo fisioterapia e saiu todo mundo, né? É um absurdo isso, né? Uns trouxas aí ficam pegando as coisas das pessoas. Tá certo, obrigado. Vamos tentar conversar com esses dois aqui, estão aqui cercados pela polícia já. Vocês tentaram roubar a bicicleta ali, como é que foi, amigo? Não vai falar nada? Você tava mesmo roubando a bicicleta ali? Sim. Quer falar nada? Você tava dando apoio pro outro ali roubado? Não apoio nenhum, não tô dando apoio nenhum, não tenho nada a ver com a situação. Mas você conhece o rapaz aí? Não tenho nada a ver com a situação, conheço, só conheço ele. O senhor? Eu conheço ele. E ele costuma roubar a bicicleta? Eu não sei. Não tem nada a ver com a situação? Não tem nada a ver com a situação, eles estão acusando aí sem saber, eu nem sei de nada. Tá certo, então esse aqui falou que não tem nada a ver, mas a princípio, se de acordo aí com o pessoal que viu, né, ele estaria junto no carro. E esse, que tá do lado direito, seria aí o que teria roubado a bicicleta e tentou fugir do local, mas o pessoal aqui se reuniu e trouxe a bicicleta de volta e chamou a polícia. Testemunhas que flagraram quando os bandidos roubavam a bicicleta, fotografaram o momento em que um comparsa de carro dava apoio pro criminoso. A polícia encontrou a bike dentro do carro dos assaltantes. Em questão de segundos, ela já estava desmontada. Os dois bandidos foram algemados e levados pra delegacia. Pois é, ó, como é que ele fugiu? Ó a cara de pau, ele pegou carona com o carro, gente. É demais, né? Não, ia abordar um trabalhador, né, gente? Que tava com essa bike aí. A gente chegou lá no local? Não, porque eles chegaram, gente, já com toda a violência. O dono da bike tava chorando a hora que a gente chegou, gente. Aí eles quiseram me bater, tal. A gente até falou assim, gente, calma, o pessoal pedia calma pra ele. Não, ele tava desesperado. Eles jogavam no chão, minha bicicleta, só tem... Mas, gente, é o patrimônio dele. A gente entende o desespero, gente. E ele tava com medo, né? Porque chegaram esses dois caras e falaram... Ah, eram os dois moços fortes que chegaram, me abordaram aqui. Eu não tive o que fazer. Ah, cara! Cara! Foi desesperadora a situação, gente. Que bom que recuperaram essa bicicleta, né? É, e parece que ele tá bem agora. Tava tomando lá uma vinha com açúcar, se acalmando um pouco. Não é fácil, né, gente? Morri! Morri!